Sim pessoal, quem não me conhece, meu nome é Mateus Cristóvão, a partir daqui em Monsambique. Eu quero agradecer o Sr. Ismael Souza, que está lá no Britain, que está a me dar força para eu continuar a filmar os vídeos, mostrar lugares, mostrar tudo o que tem aqui no meu distrito, porque ele, eu não sabia que lá no Britain, ele está a acompanhar meus vídeos, mas acabei de ver nos comentários, a comentar, a dizer muito obrigado Mateus, porque você está a me mostrar o lugar da minha terra, porque ele é Natal daqui em Monsambique, mas agora está lá no Britain. Então, isso me fez feliz mesmo, me fez feliz, por isso eu quero agradecer o Sr. Ismael. Então, o Sr. Ismael, fiquem bem aí onde você está, tudo com a sua família. Eu agradeço também por tudo que você está fazendo por mim. Eu não fiquei sem palavras mesmo, fiquei sem palavras. Então, meus amigos, vamos embora. Acompanhe esse vídeo até ao fim, para vocês poderem ver o que realmente tem aqui no país de Monsambique. E eu afirmei pouco, 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 só um paisagem daqui em Monsambique, nem paisagem daqui em Monsorize, distrito de Monsorize, província de Manica. Então, acompanhe esse vídeo até ao fim. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coal do aí onde vocês estão vendo, é no local histórico, que é chamado de Rupango, pode deixar aí fixado aí, Rupango, é local histórico, daqui é Moçorize, na vila de Espungabeira, na vila de Espungabeira, se encontra na vila de Espungabeira, a sair do Chimóio, antes de chegar na vila de Espungabeira, todo mundo passa nesse local, que é local histórico Rupango, onde os mais velhos, ou aqueles, os Mambo, eram enterrados aí, os chefes, os líderes, eram enterrados aí, que nós chamamos de Mambo, que é chefe, líderes, aqui no distrito de Moçorize, era enterrado aí, então, por isso, é local histórico, aqui no distrito, todo. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau